Marcando presença pela primeira vez em Monster Hunter Frontier, o Spinas é uma servo voadora bastante conhecida por suas escamas esverdeadas, junto a espinhos rubros espalhados por boa parte do corpo, servindo tanto para se defender quanto para compor ataques poderosos. Normalmente é visto tranquilo em um de seus recantos, descansando por boa parte do tempo, pelo menos até alguém ousar o provocar, ou se ele mesmo sentir a presença de uma ameaça maior, deixando toda a serenidade de canto e partindo para cima com uma notável brutalidade. O Spinas é classificado como um flying wyver ou simplesmente uma serpia lábia. Junto a sua longa cauda, ele pode bater até aproximados 2.400 centímetros. A estrutura corporal dele é assim como de outros monstros, bastante semelhante a da rainha Hatchian, com pernas altamente fortalecidas, que os garante a mobilidade rápida em solo, mesmo tendo um físico tão robusto. As asas também garantem a ele uma movimentação aérea bem eficiente, mesmo que o destaque ainda continue sendo no chão mesmo. Agora as semelhanças se encerram quando percebemos que a maior parte do corpo escamoso, esverdeado e áspero dessa criatura é composta por grandes espinhos rubros, venenosos e de bastante resistência. Além do físico mais forte e avantajado se comparado a outros da mesma espécie, os espinhos também garantem a ele elementos de autodefesa e ataque bastante únicos, já que o veneno em seu corpo é facilmente injetado por todos os cantos, incluindo a grande cauda, asas, costas e até mesmo a cabeça que possui um ainda maior na parte frontal da mesma, algo que lembra o monóbulos nesse ponto em específico. O espinas geralmente habita regiões de densas vegetações, mesmo que por vezes também seja visto em outros tipos de lugares. Alguns dos mais vistos são as ruínas do templo, o forte e também a clássica selva. Mesmo não aparentando, ele é uma criatura bastante passiva e em boa parte do tempo sempre procurando seu recanto para descansar, sem se importunar com nada que aconteça à sua volta. Ainda assim, se alguma outra criatura tenta cutucar esse bruto a monte de verdão durante o seu cochilinho, pode acabar se dando muito mal quando encostar em um dos grandes espinhos venenosos. No final, quem ganha muito com isso é o próprio espinas, já que além de não se desgastar nem um pouco, acaba ganhando uma refeição grátis na hora de acordar, praticamente um cafezinho na cama. Apesar de tudo isso, aqueles que conseguirem com um certo esforço acordar esse grandão espinhoso de seu sono pesado, vão acabar vendo um pesadelo furioso despertar bem na sua frente. Em disputas territoriais, o espinas é capaz de bater de frente com outras criaturas formidáveis, como é o caso do Elder Dragon Puxala da Hora, que sempre tem grandes dificuldades na hora de bater de frente com o verdão. Tendo corpo rígido e de forte musculatura, junto a espinhos venenosos seguidos de investidas poderosas e bolas de fogo, garantem a ele o nível de ameaça de sete estrelas, o deixando no mesmo patamar que outros grandes predadores do mundo de Monster Hunter. Se ver algum desses tirando um cochilo pesado em algum lugar, tome muito cuidado para não despertar a ira desse brutal monstro. Por conta das toxinas presentes em seu corpo, o espinas não só consegue envenenar suas presas, como também pode paralisar elas quando disparam uma bola de fogo. Por tabela, quem for atingido também vai acabar ficando com um flagelo de fogo, então esteja preparado. Quando furioso, as veias do corpo acabam se destacando ainda mais em meio ao calor intensificado. Esse é um bom momento para atacar com tudo, já que a pele fica amolecida, o que ajuda demais na hora de encaixar os golpes contra ele. Se acertar a cabeça, abdômen e pernas, que é onde se encontram os maiores pontos fracos, melhora ainda. Agora, se optar por uma arma elemental, vai de gelo que é para esfriar um pouco mais a cabeça desse monstrão. Já nos efeitos, nem tem esse aí de veneno, não vai adiantar de nada. O esquema é focar em explosão e flagelo de gelo. O nome Espinas tem um significado literal de espinhos em espanhol. Uma curiosidade interessante é que o nome Espinote foi usado durante os materiais promocionais de Monster Hunter Frontier. No entanto, esse nome acabou sendo deixado de lado e temos o nome definido como Espinas na série principal. E ainda bem, já pensou se fosse Espinote? Seria bem estranho. A presença dele foi marcada em Monster Hunter Frontier 2.0, sendo o carro-chefe de lá. Vale destacar aqui que ele é o terceiro monstro de Frontier a aparecer na série principal da franquia, chegando só agora em Rise e Sunbreak no final da quinta geração, 14 anos após a aparição de Lava Ziote e Hypnocatrice. Os dois primeiros que marcaram suas presenças já em Monster Hunter Freedom Unite. Só que tem uma diferença aqui. Enquanto esses dois tiveram boa parte de suas criações influenciadas pela equipe principal da série, Espinas foi pensado e projetado exclusivamente pela equipe de Frontier. E foi a vez da gente conhecer cada detalhe do Ivor espinhoso do veneno proibido, Espinas. E aí, o que acharam do vídeo? Se curtiram, não deixem de apoiar o canal, se inscrevendo, ativando a notificação e deixando o like, se puderem compartilhar, eu também agradeço demais. Valeu a todos, até a próxima e fui!